Me empurraram no chão Gritando é Lula, é Lula Me chamaram de filha da puta, de prostituta, de mandar eu tomar o cu Ele me cuspiu várias vezes E aí, quando ele me empurrou, eu caí, eu saí correndo atrás dele Falei que ia chamar a polícia, que ele tinha que ficar Que ele tinha que ficar aqui pra poder esperar a polícia chegar A polícia já tá aqui E aí ele se evadiu Eu saquei a arma e saí correndo atrás dele Pedindo pra ele parar, pedindo pra ele parar Ele ficou com medo e parou dentro de um bar Eu pedi pra ele esperar, porque eu ia chamar a polícia Ia dar flagrante Aí ele começou a pedir desculpa, desculpa, que tava filmando Acabamos de filmar o pedido de desculpa Eu falei, tá bom, se você pediu desculpa, pode ir Ele pegou e começou a fazer de novo Só que aí o pessoal tirou ele, eram vários, estavam com ele A gente já tá com a chapa do carro Com todas as informações, estamos passando pra polícia militar Pra vocês verem o seguinte, ontem Divulgaram o meu celular Eu recebi mais de 10 mil mensagens Mais de 1.200 ligações Daqui eu tô indo pro DEIC Uma das ameaças de morte é daqui de São Paulo Foram várias, dezenas de ameaças de morte Uma delas dizendo que ia dar um tiro de 12 na minha cara É daqui de São Paulo Eu tô indo pro DEIC daqui, pra polícia civil E nós vamos notificar essa pessoa pra ele prestar depoimento E vai ser intimado Vários crimes aconteceram essa noite Da LGBT Que é a lei de proteção de geral de dados Crime de stalking Crime 14.192 Que é o crime contra a mulher, que é a autoridade Crime de perseguição política Com ameaça de morte Entre outros crimes, tá? A gente vai Falar tudo isso agora na polícia civil Pra gente poder Pegar esse pessoal e mostrar Ah, então detalhe Milícia digital também Porque toda a Deep Web Organizada e unida Prometo a carro E eles tão dizendo que vão derrubar todos os meus perfis Através de denúncias E mais, tá? Agora pra cereja do bolo Todas as vezes que a gente encontrou Eles pedindo pra ir atrás de mim É nos vídeos do Janones Ou seja, o Janones tem relação com isso A gente vai atrás de mim